Olá gente boa, na briga pela quarta vaga para o quadrangulado acesso, o Paysandu recebe o Ferroviário neste domingo às 18h no Mangueirão em Belém. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Mesmo sem empolgar a sequência do Paysandu, é positiva e a equipe conseguiu retornar ao G4 a duas rodadas. Contudo, o Papão precisa continuar pontuando para se firmar na zona de classificação, já que Manaus e o próprio Ferrão vêm logo atrás com distância dentro da margem dos três pontos, voltando poucos jogos para o fim da primeira fase. O momento não permite mais tropiços, principalmente em casa. Portanto, o Ferroviário, por sua vez, está em conflito na Série C. O Tubarão permanece com o objetivo do acesso, mas vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. Com 19 pontos, a equipe Coral está a 2 do 13, o primeiro dentro do Z2. Além disso, o time do técnico Marcelo Villar vem de quatro partidas sem vitórias e considera o duelo diante do Paysandu um jogo de seis pontos em busca da próxima fase. Nós vamos agora até o estádio lá do Pará com o nosso querido Quilmer, que fala como é que são as condições aí do tempo, as condições climáticas. Fala, Quilmer! Mostra aí a situação. Situação do estádio Mangueirão Colosso do Bengui agora. Chove há 37 minutos aqui em Belém. Muita chuva aqui em Belém do Pará. Alguns lados ali do gramado já com bastante água. Olha a situação do tempo. Estádio Colosso do Bengui, o Mangueirão. Dezoito horas, Paysandu e Ferroviário. Aparentemente o gramado ainda encontra-se em boas condições. Valeu, Quilmer! Grande abraço! Que vença o melhor! Valeu, gente! Dê like, se inscreva no canal. A qualquer momento, mais informação.